O que é pra você um domingo em família, hein? Em Verançoares, interior do Rio Grande do Sul, o último domingo foi dia de juntar a turma toda para lotar o ginásio e acompanhar de perto a sua Eva, enfrentar o Corinthians pela primeira partida da semifinal. E o que a torcida apoiou a equipe? Lindo demais de ver! O que eu digo, sempre levarei comigo! A gente já sabia que o torcedor ia vir hoje em grande peso, como compareceu. Esperamos que eles possam apoiar mais, cada vez mais, e que a gente possa fazer por merecer sair daqui com a vitória. E o time bem que precisava dessa motivação. Com a sua Eva, pressionou o adversário como pôde. Tentou chegar às redes várias vezes, mas lá estava o goleiro careca, que não deixou a bola entrar no primeiro tempo. Até poderíamos dizer que ele foi o nome da etapa inicial. Tem muito jogo ainda pela frente. E ele tinha razão. Muita coisa ainda estava para acontecer. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Corinthians abriu o marcador com pepita. E ainda teve um pênalti a favor do time paulistano, que Davis bateu e o goleiro Quinzinho o defendeu. Mas o ginásio veio abaixo quando foi marcado o pênalti a favor do time da casa. Gennaro batou com força e deixou tudo igual no marcador. E assim ficou até o final. Agora é esperar o jogo de volta no dia 25 deste mês e saber quem classifica para a grande final da Liga Nacional de Futsal. Foi um jogo emocionante. Acho que o telespectador, até mesmo por ser pouco gol, teve emoção o jogo. A gente acabou não acertando muito as nossas finalizações. Mas acho que foi um jogo legal. Demonstra que a gente tem condições de chegar lá e conseguir um resultado positivo e essa classificação inédita.